Fala galera, tudo bem? Maxime Games, e a gente vai ver pra vocês um vídeo especial e exclusivo com o novo game do Warhammer 40K Eternal Crusade. E quem segue lá no Facebook e no Twitter viu que eu tava falando de um sorteio especial com várias K's, só pra deixar vocês ansiosos, né? Eu falei várias vezes que hoje ia ter um vídeo especial e a gente ia sortear muitas K's de um game muito bom, mesmo que é o novo Warhammer 40K Eternal Crusade, que ainda tá em fase de desenvolvimento, ele tá em Closed Alpha, e a gente vai sortear 10 K's desse game pra vocês jogarem no Alpha fechado. E por sinal esse é um vídeo exclusivo também, porque vocês vão ver depois que eu falar do sorteio, em primeira mão aqui um gameplay do Eternal Crusade também, mostrando os gráficos exuberantes e a jogabilidade dele que é muito boa também. E por sinal é um game de tiro do Warhammer, cheio de ação e adrenalina mesmo que vocês vão ver. Falando então do sorteio, esse vai ser um sorteio diferente pra vocês ganharem as 10 K's, vocês têm que comentar por que que vocês merecem ganhar as K's do Warhammer. Então usem a criatividade porque as respostas mais bem elaboradas e mais criativas, né, vão ganhar as K's. O resultado do sorteio vai ser dia 11, então vocês têm 10 dias pra fazer uma resposta bem criativa. Boa sorte a todos, compartilha esse vídeo pros seus amigos participarem também, e vamos então pro gameplay do Warhammer Eternal Crusade. Aí galera, Warhammer Eternal Crusade, vamos apertando qualquer botão pra dar start aqui. Entrando em Play Game, a gente tem que escolher o nosso personagem, tá aqui o Maxine Games. Vamos entrando na criação pra vocês verem. Eu tô jogando com Space Marines, mas se eu quiser eu posso jogar com Chaos Space Marines. Em breve vai abrir os Orcs e os Eldar também, cada uma tem uma classe específica. Na Space Marines a gente tem os Dark Angels, Ultramarines, Space Wolves ainda não tá aberto também, porque o game tá em desenvolvimento, né. E Blood Angels, eu tô jogando com o Dark Angels ali também. Vamos dando select aqui, Battle Now. E assim que o game entrar em uma partida eu volto com vocês. Aí galera, começamos a partida aqui. Essa daqui é a Brigthin, o nome do mapa. Ele dá uma explicação sobre os pontos de controle que a gente tem que ter. E no caso a gente tem que defender, né, as bases. Eu tenho loadouts customizados. Os padrões aqui embaixo, Tactical Preset, Devastator Preset, que é tiro pesado. Assault, que é o que eu vou jogar agora com vocês. Apothecary também é pesado e médico, eu posso curar os outros. Ou Ground Assault, que é espada e escudo, né. Vamos escolhendo o Assault e vamos escolhendo o ponto que a gente vai nascer. Eu posso nascer no A ou na base e eu posso escolher um veículo ali também. Eu vou nascer no A agora que tá mais perto do objetivo. Aí, entramos. Por enquanto a gente tá só com o A. Opa, tem um cara caído aqui do nosso time, hein. Tem alguém por aqui? Não. Uh, tem. Droga, caramba. Vamos dando continue. Acabei de nascer, pô. De novo no A. Tava falando que tinha um cara caído, né. Nem viu o inimigo. E deu pra vocês verem que o gráfico do game tá muito bom mesmo, né. Vamos lá. Entrando de volta, só pra vocês verem mais um pouquinho do gráfico, né. E lembrando que esse vídeo tá a 60 frames por segundo aí, pra vocês curtirem o game. Tentar ir pro C. Vamos lá. Apertando barra de espaço aqui. Voa. Tem um cara ali. Eu acho que eu não vou conseguir acertar ele, porque ele sumiu. Cadê o cara, pô? Não faço ideia. Vamos indo pro C de novo. Eu tô em cima dele, né. Tem mais inimigo ali. Eu vi no mapa. Descendo pra cá. Eu vou tentar entrar. Olha a fumaça. Quando eu ando. Sobe. Aê. Aê. Morra. O B foi tomado. Falta só o C e o D. Tem gente ali. Vamos lá. Inimigo ali. Tira. Aê. Eu apertei o botão errado. Eu tava atacando o ar, né. Posso jogar uma granada lá? Será que chega? Um. Saindo da mira deles. Eu joguei uma granada lá embaixo, né. Entrando aqui. Recarrega. Falando reload ali o game. Vamos lá. Tá avançando. Tô sem granada. Consegui dar dano no cara ali em cima. Vamos lá. Descendo aqui pro C. Levantando o voo. Tentando jogar uma granada ali. Morre, cara. Pô. Me jogou alguma coisa que tá me dando dano. E por sinal, eles tão com um tanque aqui do lado, né. Tá virado, mas tudo bem, né. Vamos lá. Tá avançando. Puts, tem outro tanque ali. Droga. Um péssimo lugar pra mim me esconder aqui. Sobe. Sobe. Cara, mas eu não tenho munição pra matar aquele tanque. Mas sendo junto com o time aqui, eu precisava de um lança-mísseis, né. Já destruir aquele tanque ali. Ou pelo menos um armamento mais pesado do que esse. Morra. E por sinal, o game tá em desenvolvimento ainda, mas ele já tá super fluido, né. Tem alguém aqui? Posso descer ali? Pior que o tanque tá ali embaixo ainda, né. Tinha um cara nosso aqui, eu não consegui reviver. Ele já morreu. E aí, parceiro. Tudo bom? Ô, um tanque nosso. Agora dá pra descer pra cá. Morre, cara. Aê. Eu joguei uma granada aqui e quase que eu morri junto, né. Cara ali. Morto. Tiro nele pra ele morrer mais rápido, ninguém poder ressuscitar. Aê. Recarregando, tamo pegando o C. De olho aqui dos lados. Bom que a gente veio com um tanque, né. Agora sim. Ô, isso é um tanque deles. Caramba. Se eu jogar granada... Aê, granada. É a única coisa que faz dano nele, né. Se eu der uma investida, é loucura, mas talvez dê certo. Não, a espada não adianta nada. Fiquei cego, isso sim. Saindo da mira deles. Deu a H. Precisava de alguma coisa. Eu precisava ajudar aquele cara ali, mas o tanque vai me matar daí. Mesmo assim, a gente tá conseguindo pegar a base ainda. Tem um cara deles aqui. Morreu já. Cadê o nosso tanque? Nosso tanque tá lutando contra eles, né. Recuou. Não sei se esse ataque adiantou alguma coisa. Pelo menos eu tô destraindo ele. Tem um cara ali. Inimigo aqui. Um cara. Morra. Nossa, a cena forte foi tampada ali, né. Tem outro cara aqui dentro, parece. Nossa, entalei. Droga. Leventido do tanque. Não consegui matar o cara. Tentando sair do meio do povo aqui. Ah, o cara tá me ressuscitando. Valeu, cara. Putz, fiquei em crítico agora. Aê, tá melhorando minha vida. Usando o item aqui. É o único jeito de eu me recuperar. Aê. O C é nosso. Tem cara caído aqui. Vem cá, cara. Vamos, levanta. Putz, o tanque dele está fazendo um estrago aqui, né. Uh, o cara desceu. Onde você vai, cara? Sobe. Putz, fiquei sem combustível pra ir atrás dele. De onde ele foi? Nossa, se ele caiu aqui, já era, né. Bom, o C é nosso, falta o D, então. Vamos lá. Preciso de combustível. Tô esperando recarregar. Nossa, tem outro tanque deles aqui. Voltei pra base aqui. O cara pegou um tanque ali. Eu não sei se é um tanque de dano, né. Ou só de movimento aqui. Tem tanque que não atira, né. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo alguma coisa. Eu não posso pegar um tanque. Ah, 15 segundos. Vamos lá. Vamos esperar. Aí eu mostro o tanque pra vocês. Teve alguém que falou que ficou preso ali no mapa, né. Aê. Pô, o cara pegou antes de mim. Pera aí, cara. Tudo bem, você dirige, mas eu atiro. Vamos lá. Aê. Tanque, eu posso... Mirar com ele aqui também. Tá ali o ponto D. Vamos atirando, ver se a gente faz um estrago. Tinha um cara ali, né. Ó, play aqui, ó. Chegando mais perto do D. Tem mais gente ali. Morra. O cara fugiu. O cara lá em cima, pô. Tentando matar aquele cara ali. O cara começou a andar de novo. Droga. Esfriando a arma. Nossa, eu fiquei com a mira perdida aqui. Tem um cara seguindo a gente. O cara tá dando o mesmo ataque que eu dei no outro tanque, né. Acho que não faz nada. Pelo menos o tanque não mexeu, né. Vai. Arma, pô. Aê. Headshot. Eu não posso deixar ela esquentar muito, senão ela demora muito pra esfriar. Matando o cara ali. Capturando o ponto D. Tendo de olho, eu tenho um cara ali, hein. Droga! Explogiu o tanque? Como eu não sei. Vamos indo pro C. Chegar rápido no D ali pra ajudar o povo. Um segundo pra renascer. Foi. Cadê o D ali? Tava indo pro outro lado. Ah, parece que tá calmo, né. Só um pouco. Eu errei. Alguém soltou uma granada ali no meio que matou todo mundo, né. Tudo bem. C de novo. É muito difícil deles ganharem essa partida agora. É, já vencemos. Acabamos de vencer. Vitória pra gente, né. E o game começa a procurar automaticamente por outras batalhas. Mas enfim, esse é um gameplay rápido aqui do game que a gente tá sorteando. Participem aí do sorteio do Warhammer Eternal Crusade. É um game muito bom mesmo. Vocês vão curtir. Não deixem então de comentar. Dê aí o seu gostei. Compartilhe esse vídeo pros seus amigos participarem do sorteio também. É isso aí, galera. Até a próxima! Tchau, tchau!